Música Eu sou Lola Madeira Fonbun, representante da Casa da Áustria de Nova Friburgo. Sou empresária, professora, residente aqui na cidade. Os primeiros austríacos chegaram junto com os suíços, anos 19. E depois vieram outros, em 1925, com a fundação das grandes fábricas, trabalhando como técnicos. Outros vieram mais tarde, trabalharam no comércio, hotelaria. Inclusive o clube dos excursionistas de Nova Friburgo foi fundado por austríaco, idealizado por austríaco, inclusive, foi Friedrich von Feigl. No comércio, nós temos a tirolesa modas, temos a copiadora central. Do hotel Busch, nós temos um casamento entre uma austríaca e um honga, a senhora Iuli, que eu cheguei a conhecer. E no ramo da hotelaria, temos também a família Hurnaus, no hotel Monte Everest. A nossa faol foi fundada por um austríaco. A primeira moda íntima que teve em Friburgo também foi fundada por um austríaco, John Langer, que se chamava Lange e Sia, com as famosas calcinhas e gintex. O primeiro plantador de flores foi um austríaco também, no Alta Caledônia, Carlos Brüstler, a fábrica Mitroplast, Anton Zibberer, que infelizmente fechou. A fábrica de filó nós tivemos Brutalmiller, von Feigl, Wienwarte, dentre outros. Na fábrica de rendas, é o Riedmann, Heinz Riedmann, o meu próprio marido, o Reinhard von Boom. Alguns médicos de Friburgo têm a descendência austríaca, por exemplo, o Otileu Cunha, que a mãe era Cautes, o Otto Stransky, o doutor Max Wolosker, muitos artesãos, da família Purga, da família Brüstler. Friburgo foi, durante muito tempo, chamada Cidade dos Cravos, porque se plantavam na Alta Caledônia cravos, saudades, lírios. Era um austríaco, se chamava Carlos Brüstler. Na Casa da Áustria, a gente faz um trabalho objetivando passar a cultura austríaca, a música culinária, artesanato. E lá também a gente dá aula de canto, de canto lírico, de piano, de acordeon, sempre focando nas músicas austríacas, no repertório austríaco. Ali a gente faz reuniões e planejamento do nosso trabalho, que é o que a gente vai desenvolver, inclusive nas escolas. A gente tem feito um trabalho, esse ano, mais focado nas escolas. A gente tem uma escola chamada Alcides Francisco Brandes, em Salinas, onde a gente tem feito um trabalho com eles, de estudo sobre toda a história dos austríacos em Friburgo. Eles já têm uma banda de flautas, onde eles já tocam até o hino da Áustria. Tocam também o Edelweiss, que é a segunda música mais famosa austríaca. E também fazem pesquisas sobre austríacos, sobre os excursionistas, sobre toda a história de Nova Friburgo relacionada aos austríacos. Brevemente nós voltaremos a funcionar na Casa da Áustria, porque ela está em obras atualmente. E quando nós voltarmos, nós gostaríamos muito de contar com a presença de descendentes austríacos novamente, para participar, enriquecer nosso trabalho, inclusive para dividir o trabalho, que cada vez vai ficando maior, porque vai tudo sendo divulgado e crescendo mesmo, fermentando. A Áustria optou como língua oficial o alemão, porque o alemão é uma língua que pertencia àqueles povos que habitavam a Europa naquela época, ela pertencia à tribo dos alemanos. Então, alguns países usam a língua alemã como a Suíça, parte da Suíça fala alemão, Alemanha totalmente, e na Áustria, 95% da Áustria falam alemão. Então, eu quero cumprimentar os austríacos. Guten Tag. O da Guten Morgen, o da Guten Abend, o da Guten Nacht. Lá tem um cumprimento para cada horário do dia. Guten Tag de manhã, Guten Morgen também de manhã, de Guten Tag para o dia inteiro, Guten Morgen é boa manhã, Guten Nacht é a noite, e Guten Abend é noitinha. Então, eles são muito precisos, como os alemãs também são, são muito precisos com o que eles falam, eles não deixam nunca dúvida com o que estão falando, é uma língua muito precisa, realmente. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto